O incêndio começou por volta de meio dia e atingiu parte da vegetação do Morro da Serrinha. Inicialmente, o trabalho dos bombeiros foi concentrado na área dessas construções. São duas casas que abrigam sete pessoas. Felizmente, ninguém ficou ferido. O prejuízo não foi muito grande. A gente teve um pedaço lá que, infelizmente, as chamas pegaram ali. Parece que era um lugar que eles faziam comida, um rancho, uma coisa nesse sentido. Então, essa parte pegou fogo. Mas as casas, moradias, continuaram intactas. A gente conseguiu preservar esse pedaço. A área de preservação ambiental permanente tem 107 mil metros quadrados. A estimativa é de que pelo menos 20% disso foi destruído pelas chamas. As torres, antenas de telefonia e o reservatório da Saneago não foram atingidos. As chamas acabaram se alastrando aqui para o outro lado do Morro da Serrinha. A corporação, o Corpo de Bombeiros, também veio para essa região para fazer o combate desse incêndio. Até agora foram utilizados mais de 13 mil litros de água. A gente usou aqui hoje, foram dois caminhões de incêndio, duas caminhonetes, um autotanque para reabastecer os caminhões. Então, assim, o perigo principal já passou. A gente já conseguiu debelar as chamas que estavam próximas às casas ali da região. Goiás vive um período de estiagem, temperaturas altas, baixa umidade relativa do ar e ventos fortes. Condições propícias para o aumento de casos de incêndios em vegetação. 99% dessas ocorrências são provocadas por ações humanas. Essa atitude que a pessoa pensa que é uma atitude inocente ali, causar um dano muito alto, inclusive pode ter perda de vida humana. Isso aí, então, a gente não pode queimar a lixa, tem que descartar no local correto, porque essa época do ano realmente é muito crítica. Os trabalhos no Morro da Serrinha foram encerrados por parte do Corpo de Bombeiros. Agora, cabe à natureza se recuperar. Obrigado.